O secundário de Agosto está já à porta e desta vez não há muita comunicação da Kabam. Na live não mostraram imagens. No que toca a confirmar coisas com a Kabam, só soube disto na sexta-feira. E meteu-se o feriado agora na segunda-feira para os lares do Canadá. Portanto, neste momento o que eu posso fazer é então o meu habitual. Traduzir, explicar as coisas, mostrar as recompensas totais. Pode haver algum erro na tradução e não ser exatamente igual, mas espero que seja o suficiente para vocês saberem o que vos espera por aqui. E desta vez também não será algo tão simples como aconteceu em Julho. É um evento um bocadinho mais complexo, não super complexo, mas foi o que eu assumi, que era a ideia de em Julho, havia as incursões também para fazer. Enquanto agora, haverá o cadilho e todo o evento relacionado à reunião, mas o evento secundário é um bocadinho mais complexo. Eu acho que há momentos que mesmo assim se interligam uns com os outros, que pode ajudar, mas é preciso ter algum cuidado. Portanto, primeiro, vamos então, como costume, à estrutura do evento. Durará de 7 de Agosto a 4 de Setembro e a missão em si é um caminho completo até ao boss, mas há 3 loops opcionais com lutas para fazer e mais recompensas por obter. Há o habitual de 5 níveis de dificuldade, mas desta vez temos um recurso para gastar a entrada, que será os 1ups raio beta. Temos ao todo 16, portanto, é 4 passagens por semana se quisermos, ou apenas guardar tudo para o final, mas temos aqui esta noção, e são missões semanais, onde só podemos levar 3 atacantes. Portanto, limitam um bocadinho as opções, mas pensando que no máximo há 4 defensores, 3 opcionais e o boss, não vejo isto a ser um grande problema. Vai depender da altura. Mas, a cada semana também vai haver uma classe escolhida para os defensores. Científico, Mutante, Místico e Tecnológico. E cada uma delas é pensar que a vantagem de classe faz parte da saga. Habilidade, Tecnológico, Científico e Cósmico. É, então, a vantagem de classe para cada um deles faz sentido, é bom. Mas está, elementos intuitivos. No que toca às recompensas, foi o que eu disse, que é a recompensa de ir diretamente para o boss e completar a missão, que isso obtém sempre, mas há também a recompensa depois de enfrentar cada luta opcional. Portanto, há mais recompensas que renovam a cada passagem. É importante lembrar isso, que às vezes há essa dúvida. Portanto, é fazerem as vezes que quiserem, desde que haja entradas. E para obtê-las, é nos objetivos solo, que é ao usar campeões da saga de ambos os grupos. Lá está, Cósmico e Habilidade, Científico e Tecnológico. Portanto, os atacantes e defensores, mas usados como atacantes. Ou seja, podem ver aqui as ligações novamente. Porque, ao fazer o objetivo e conseguir pelo menos uma chave, ganham a chave, entram por lá, usam os campeões da saga e pontuam novamente. Portanto, têm estes elementos novamente. Mas, há o que é importante lembrar, é que se for então objetivos solo, pode ser que tenham que obter a entrada antes de obter a próxima. Portanto, quando é objetivo solo, costuma ser, cada um deles tem que ser obtido para desbloquear o seguinte e o seguinte e por aí fora. Não é como um evento solo, onde fazemos os pontos, os marcos vão então subindo e vamos obtendo as entradas. Portanto, algo a ter cuidado se for realmente assim. E depois, há então também mais objetivos e um evento solo, que são também algo que o secundário pode ajudar e tem recompensas adicionais por lá. Mas, primeiro, conviver aqui o mapa possível, usando o exemplo da imagem da Catmordock, que está então ali o link, que é semelhante a eventos anteriores, mas o que ficou mesmo na memória foi o torneio dos reinos, ou do reino, que foi o secundário da altura da Jabari e do Centurião de Prata, onde havia então esse caminho principal. Depois, lutas opcionais com recompensas, mas aqui haviam muitas mais. Enquanto esta vez, serão então 3 lupes, mais o boss, portanto 4 lutas por passagem, 16 passagens, ao todo 64 lutas ao longo do mês. É algo como duas por dia, se formos assim pensar, o que não é muito mal para um secundário. Portanto, é de aproveitar isso e agradecer aqui à Cat pela imagem, não deste secundário, mas está não é esta a estrutura no que toca à quantidade, mas será algo semelhante para este mês de Agosto. A seguir, temos que relembrar aqui a saga, onde finalmente temos então o grupo completo de campeões a usar, já que o Bill foi o campeão mais recente a então entrar por aqui. O Visão é pseudo-recente porque foi confirmado que ele seria da saga, mas só agora em Agosto é que ele estará disponível, tal como a melhoria do Homem de Ferro Superior, que será agora em Agosto, e depois adicionando o Patriota e o Eater, que foi já em Julho. Portanto, agora sim temos aqui a lista completa e será importante para campo de combate, guerras ou aqui o próprio do secundário e também será então atualizado no meu Instagram. A seguir, vejam aqui o meu ícone recriado só para ilustrar o OneUp Raio Beta, que é então a entrada que se consegue no objetivo solo da entrada na zona de batalha, onde é para usar campeões da saga para pontuar, mas além de então um a cada marco do objetivo, temos também um título, que será o Raio Beta 8-Bit ou 8-Bits, e também a imagem de perfil do OneUp Raio Beta. Portanto, é apenas aqui para vocês terem um elemento visual para associarem que esta é a parte onde obtêm a entrada. A seguir, temos a própria missão, onde temos recompensas de computar, lá está, sempre se obtém, e recompensas a cada caminho feito com a luta opcional. Por exemplo, aqui, isto é do nível 1 de ameaça e temos mistério ao computar, fragmentos do mês, fragmentos da raridade associada ao nível de progressão e mais mistério. Portanto, se juntarmos aqui tudo para as 16 passagens, temos, por exemplo, para quem faz o nível 1, 21.600 de mistério ao computar, 4.000 fragmentos do mês, 2.000 fragmentos em estrelas e 64.800 de mistério só do caminho C. E algo que será importante é que quem é do nível 1, ou seja, provado, terá mistério aqui e mais à frente, enquanto todos os níveis de progressão à frente terão todo o mistério dentro do próprio secundário. A quantidade total será igual pelo que eu sei, mas é importante pensar nesse sentido. Depois fomos aqui para o nível 2. O que muda é, então, isso do mistério, mas também, então, a evolução natural. Portanto, aqui temos é 32.400 de mistério ao computar e depois no caminho C, 75.600 e, a partir daqui, fica constante para os outros níveis. Mas há agora 6.000 fragmentos do mês em vez de aqui 4.000 e os fragmentos de 5 estrelas agora são 4.000, 6 estrelas. No nível 3 passa a ser agora 10.000 fragmentos de 6 estrelas, mas tudo o resto é igual ao nível 2, portanto, mais 6 estrelas ajuda. E no nível 4 é ainda mais de fragmentos do mês, em vez de ser 6.000 é 8.000 e os fragmentos de 6 estrelas também passa de 10.000 para 20.000. Se for o nível 5, é aqui que encontramos os fragmentos de 7 estrelas, 8.000 no secundário, mas também 12.000 fragmentos do mês. Depois temos o evento solo mensal, que será de usar campeões para derrotar os defensivo tanque. Uma etiqueta específica já do jogo, e se usarmos os campeões da saga, quer ataque, quer defesa, dá pontos extra. E lá pelo menos no post, apesar de haver pouca informação, há pelo menos a confirmação que há alguns defensores defensivo tanque lá dentro. Portanto, pode ser que seja algo automático e haja suficiente para em si fazer o evento solo se fizermos as passagens todas, mas não há essa confirmação. Pode ser que seja importante achar algum tipo de duel se quiserem, mas também será importante saber o que é que estão a receber se o fizerem. E é o habitual, gemas despertar, o pó primordial e alguns cristais de cavaleiro. Agora, não especifica, por exemplo, se temos acesso a todos os níveis de progressão abaixo do nosso, e, por exemplo, quem é de nível 3 pode obter aqui o nível 2 também, ter 150 do pó primordial grau 1 e 2 cristais de cavaleiro. É chance, mas boa sorte nos cristais, para talvez, por exemplo, conseguirem 1 6 estrelas mesmo a nível 2. Mas, ao mesmo tempo, é aqui no nível 4 que temos também aqui o pó primordial grau 2. E depois, para o nível 5, é onde temos os fragmentos da Titã. A gema despertar 6 estrelas existe neste momento, mas pode ajudar, por exemplo, se for alguém a puxar mais à frente, o que é normal, e conseguir a gema despertar 6 estrelas, mas também terá aqui o primeiro cristal de Magnetron. Portanto, isso será importante, mas como eu acho que será intuitivo, não será muito mal de fazer isto, e de nada obter aqui alguns fragmentos de Titã. Depois, temos os objetivos solo, que não há muita informação. A única coisa que sabemos é que, para pontuar, é vencer lutas, em qualquer modo de jogo, exceto praticar, habitual, contra campeões específicos. Quais? Não diz. Pode ser que seja, por exemplo, um boss, um campeão opcional, um campeão qualquer, um campeão da saga, não diz. Mas, para mim, tem aqui o conceito e as recompensas. Quando há, por exemplo, aqui o pó primordial, que não estaria disponível na missão em nível 1, fica tudo igual, mas está aqui, em vez de ser tudo dentro da missão, temos novamente cristais de cavaleiro, novamente também aproveitar a sorte, pode ser que tenham aqui alguma sorte e obter um 6 estrelas, por exemplo, espero que aconteça isso, especialmente para nível 2, mas aqui também que há o alfa grau 4, um bocadinho, 10%, e também o resto dos cristais de Magnetron. Portanto, juntando tudo, 5 cristais de Magnetron, como é costume, e lá está, último mês da saga. Portanto, cada cristal pode contar para obterem a Capitã Marvel 7 estrelas. Depois, temos os objetivos solo de derrotar o boss da semana, no nível da dificuldade pedido. Portanto, eu assumo que aqui possa acumular, porque não há nada supremamente forte para, por exemplo, o nível 5 obter e ficar incrível. Por isso, é algo mais que eu estou a assumir com base no que vejo, mas tem, por exemplo, aqui 4 cristais, 4 estrelas, tem aqui o suficiente para formar um catalisador base grau 5, e também aqui há alguns fragmentos 6 estrelas, tem classe grau 5, relíquias de grau 2 classe, e também aqui, por exemplo, 20 cristais de 10%, falta só ali então dizer cristais, mas 20 cristais de 10%, com aqui também relíquias 6 estrelas. Mas, como eu agora faço a ideia de comparar um mês para o outro algo sem querer, porque então eu pego no mês anterior e uso para construir as tabelas para este mês, algo que eu reparei é que, por exemplo, aqui o classe grau 5 do nível 3 é maior. No mês passado, era um cristal de 10%, enquanto agora, para agosto, diz pelo menos lá que é 6 cristais de 5, ou seja, 30% em agosto versus 10% em julho. Portanto, isto pode ajudar alguém a subir a progressão. Eu espero que sim, é cristal, não é um seletor, mas pode ser bem melhor 30% do que 10% de qualquer forma, por isso acho que é positivo avisar aqui que isso vai acontecer. Depois, temos então esse total de mistério, onde, como eu disse, quem é de nível 1 de ameaça, ou seja, provado, vai então ter que fazer a missão, e depois ali a virada do jogo para obter o total de mistério. Enquanto quem é de nível 2 para cima é só a missão, mas ao todo há 108 de mistério disponível ao longo do mês e também é o habitual do resto dos meses. Portanto, aconteceu em julho e acontece aqui também que é uma quantidade definida por cada semana do secundário. Em junho foi diferente porque o secundário e todo o mensal em si durou 5 semanas. Depois, temos aqui então que relembrar essa ideia da Capitã Marvel 7 estrelas, já que estamos aqui mesmo no final de obtê-la com o final da saga. Têm que então ir ao posto comerciante comprar os últimos 10 cristais. Têm também o evento solo, que algo que aqui não é um evento solo, mas é recompensas dentro do secundário que dão então 5 cristais por mês. Já viram ali atrás que há 5 cristais disponíveis ao longo do secundário todo. A pista dupla ainda está a decorrer, portanto, é aproveitar para obter os cristais de Magnetron ao longo de toda a pista dupla gratuita. E depois, já passou a exibição das guerras, portanto, já não vai a tempo, mas havia. Mesma coisa para os objetivos do campo de combate da temporada 19, também já passou. E a parte das incursões também já passou. Por isso, neste momento, a única coisa que podem fazer é pista dupla, obter do secundário e obter do posto do comerciante. Onde, para lembrar, é 1500 de mistério por cristal e podem comprar 10 por mês. Por isso, se estão aqui a ver, antes de mudar o secundário para o de Agosto, vão confirmar se já compraram ou não os cristais da loja de Julho. E, a seguir, temos todo o posto comerciante. Tem sido algo comum desde o início das sagas como um todo. Não especificamente esta, porque já começou em Ex Mágica. Mas é, então, a ideia de trocar o mistério que nós quisermos pelas recompensas que nós quisermos. Por exemplo, aqui, em Provado, temos o primeiro pacote e o segundo, onde gastas aqui 8000 de mistério e pode-se comprar duas vezes por semana. Temos cristais de máximo, que é, então, aquele cristal que é 3 estrelas na maior parte das vezes e chance de 4. Pedras 4 estrelas e, também, aqui, o catalisador básico grau 3. Ou, então, saltam aqui para os fragmentos 4 estrelas, obtêm 2 cristais, garantidamente 4 estrelas. E, depois, aqui, as pedras é com base em sorte e não são pedras mais 5. Além de ter, aqui, cristais também do classe grau 3, que podem ajudar se estiverem, por exemplo, aqui com campeão bom e o que os falta é mesmo os catalisadores. Mas há mais. Há aqui, por exemplo, o pacote que tem outras pedras, ISO 8 e base e grau 4. Mesmo custo, mesmo limite de compra por semana e, aqui, aqui é diferente, mas tem o alfa grau 1. Tem, aqui, seletores de ISO 8 e tem, aqui, também, mais pedras 4 estrelas, mas, aqui, já são mais 5. E, temos aqui o último pacote, que é todo ISO 8 e ouro. Isto pode ser bom. Se, realmente, tiverem já um campeão, por exemplo, que conseguiram puxar ou que obtiveram, por exemplo, do pacote do Jax ainda e querem subir, por exemplo, um campeão 7 estrelas ou 6 para vos puxar o conteúdo de provado, é, por exemplo, aqui, algo que pode-vos ajudar e vai subindo. Por exemplo, aqui, em conquistador até não coacionado, em recurso de relíquias, mas, também, aqui, alfa grau 1 e fragmentos 5 estrelas. Aqui, temos fragmentos lendários, que é, grande parte das vezes 4 estrelas e chance de 5, mas, também, pedras 5 estrelas e metade de um alfa grau 2 por semana, possivelmente. Também, temos aqui, classe grau 4, pedras 5 estrelas em forma de cristal e base grau 4. Aqui, novamente, o pacote de ISO 8 e ouro para subir campeões que quiserem. Avançando, novamente, mais recursos de relíquias para quem é cavaleiro. E, também, aqui, por exemplo, alguns catalisadores que pode ajudar, mas, aqui, é mais para subir relíquias, realmente, enquanto, aqui, mistura só um dos recursos para conseguir relíquias 3 estrelas. Aqui, temos alfa grau 2, base grau 5 e classe grau 4, bastante bom para subir campeões em cavaleiro. Aqui, o cristal, que é chance, maior parte das vezes, de 5 e pequena chance 6 estrelas, pedras 6 e alfa grau 1 também. Aqui, fragmentos 5, pedras em cristal, pedras básicas e, aqui, o pacote de ISO 8 e de ouro. Em destruidor, temos, novamente, aqui, recursos de relíquias, mas, mistura o classe grau 5 com seletores, portanto, ajuda bastante a puxar, nesse sentido, para puxar e subir campeões que vocês querem. E, aqui, um pacote que é só recursos para obter novas relíquias. Não há novas relíquias em si, mas, pode ajudar, por exemplo, para obter, aqui, uma relíquia 5 ou uma relíquia 4 que vos falte. Aqui, base grau 5, alfa grau 2 e fragmentos 6, pedras 6 e mais recursos de relíquias. E, novamente, aqui, o pacote do ISO 8, mas, aqui, surge um pacote que pode ser bastante bom, porque vos dá, aqui, um bocadinho de acesso a alfa grau 3 e básico grau 6. Novamente, lembrando que, o que está, aqui, à direita, é o pacote por semana, comprando, ali, o limite máximo a cada semana. Portanto, cá estão 17 mil de mistério e já tem, aqui, um bocadinho que vos pode ajudar. Em exemplar, ainda melhor a mais, as recompensas são bastante semelhantes, mas melhores. Por exemplo, aqui, são seletores de 50% do classe grau 5. Aqui, aparecem estes veitores que são bastante bons e, basicamente, é conseguir metade de um basic grau 6 ou metade de um alfa grau 3 e nós é que escolhemos. Há dois pacotes com isso, portanto, podem, por exemplo, aqui, a cada semana, formar um basic 6 no primeiro e, depois, outro alfa grau 3 no segundo, além, daqui, de outras recompensas. E, nos últimos grupos, aqui, de pacotes de exemplar, temos, aqui, liga básica grau 3, aqui, liga celestial grau 1, o isolate está ainda melhor e o ouro também. Mas, por fim, há valente, com, novamente, os recursos a melhorar ainda mais. Por exemplo, aqui, conseguimos, a cada semana, dois catalisadores de classe grau 5 ou, aqui, por exemplo, já cerca de um terço de uma relíquia 5 estrelas. Aqui, os selectores, agora, são inteiros de basic 6 e de alfa 3, portanto, há outro pacote a seguir, que é igual, está aqui. Portanto, podemos, agora, escolher, a cada semana, dois basic 6 ou dois alfas 3. Aqui, há fragmentos 6 estrelas, mas, aqui, há, por semana, 1.007 estrelas. Portanto, juntando, por exemplo, aos 8.000 dentro do secundário, conseguimos aproveitar 4 semanas, portanto, conseguimos saltar mais 4.000. 12.000 fragmentos 7 estrelas, só graças ao secundário. Mas, também, há, então, aqui, novamente, a liga celestial, aqui, a liga básica grau 3 e o isolate e ouro ainda melhor. E, por fim, é o cristal do mês, que eu assumo que seja realidade virtual e agrupei aqui os campeões. É uma lista mais pequenininha que o costume, mas, ainda assim, é boa. Porque, por exemplo, temos aqui um bom grupo de científicos, mesmo que seja, por exemplo, aqui um modo para a defesa. Na parte de habilidade temos um Aegon, temos o Killmonger, temos o Lossos, portanto, aqui na parte de habilidade é incrível. Mutantes, equilibra um bocadinho, vamos ser honestos. Portanto, tem o Arcanjo, o Velho Logan e, ok, pronto. Para os tecnológicos é mais ou menos equilibrado, porque temos o Darkhawk para a defesa, o Duende Verde para a defesa só para ser chato. Formiga, Mistério, Penny Parker, Shocker e Ultron, bastante bom. Na parte dos cósmicos agora será também tudo bom, porque o Homem de Ferro Superior será, então, um campeão atacante carregadinho de bônus. E depois temos o Goa, Surfista e Vox. E nos míticos há apenas dois, Kindred e Lobisomem. Portanto, viram aqui os fragmentos ao longo de todo o evento, podem saltá-los ou não, mas boa sorte se forem aqui abrir os cristais ou até aqueles caveiros que apareceram ali só porque sim, mas pode-vos dar sorte. Portanto, espero que agora, graças ao meu vídeo, estejam prontos para o secundário e aqui a Maru, a Foca, pede-vos para deixarem o gosto. Não é algo que eu costumo muito pedir, mas convém às vezes avisar, porque isso ajuda bastante ao vídeo ser bem recebido pelo YouTube e depois chegar a mais pessoas. E acho que valeu a pena, porque foi então explicar tudo isto, traduzir, colocar aqui bonitinho para vocês e tentar evitar o máximo de erros possíveis e também assumir coisas que podem ou não ser verdade. Mas quando então lançar o secundário, fazemos aquele guia bastante rápido, para mal o secundário aparece, ir lá ver e confirmar algumas coisas visualmente dentro do jogo. Mas não queres clicar aqui mais este vídeo? Espero que tenham gostado. Fiquem aqui atentos ao canal, porque novamente a gosto será carregadinho de conteúdo. Deixo-te aqui à mercê do algoritmo do YouTube para escolher aqui um vídeo que possa ser do vosso agrado. Espero, veus-me na próxima. Fui! Fui!